Bem, desculpem a minha voz tá toda fudida cara, é que bem, meio que eu peguei uma tosse da galera lá da minha sala, da minha escola, aí meio que eu fiquei assim com essa voz toda fudida aqui cara, então é crianças, se vocês pegarem alguma infecção ou qualquer coisa assim, não vai pra escola, principalmente se essa coisa for transmissível, porque você tem chance de ferrar com todos seus coleguinhas e praticamente com a professora e talvez até outras turmas da tua escola, então por favor, tenha respeito pelas outras colegas, se você estiver doente não vai pra escola, fique em casa, não importa se sua mãe fique brava com você e vocês dois tenham que discutir, você tenha que levar uma chinelada nas costas, cara, pelo amor de Deus, tenha respeito com seus colegas e não vaia na escola se você tá doente, então é isso, bora pro vídeo. Bem, eu vou tentar o máximo ser o mais rápido possível nesse vídeo, então bora lá. Ok, é brincadeira, agora bora lá pro vídeo real. Bem, um cara chamado Japão Productions fez um vídeo de Wood sobre mim, com o título nada copiado do vídeo do Shuki, mas ok né, vamos elevar. E bem, neste vídeo, ele dá uns argumentos meio... E bem, é óbvio que teria Enzos que iriam concordar com ele, simplesmente porque não me conhecem. E bem, eu vim fazer a minha resposta oficial a ele, olha que legal. Então, bem, vamos logo pro vídeo dele. Tadiii! Ah sim, eu voltei. Ó, obrigada por os aplausos. Muito obrigada. Eu voltei. Tá bom, tá bom, tá bom de aplausos. Tá bom, tá bom de aplausos! Sim, eu voltei. Bem, ahn... Tá com a tradução do vídeo mesmo? E aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o seu animador favorito, O Monstro. Olha pessoal, eu sou muito humilde. Eu fico fazendo gracinha com meus adversários sobre uma thumb deles que eu não achei tão boa. É isso, hahaha, eu sou muito humilde. Agora me dá like, me dá like, senão eu vou arrebentar a cabeceira do seu gato. Bom, eu não quero me envolver em treta nenhuma, mas eu acho que Isaac foi bem hipócrita em algumas partes do Exposed Contra Problems. Eu acho que Isaac foi bem hipócrita em algumas partes do Exposed Contra Problems. Calma cara, vai devagar quando for falar, mano. Que são muitos. Bem, eu não sei porque ele só colocou só um vídeo do Daniel primeiro ali. Porque, bem, as únicas semelhanças que ele tem com os outros vídeos do Problems. É claro, Problems ali na capa. E também porque em alguns momentos do vídeo eu refuto alguns argumentos que o Daniel fez a favor do Problems. Ou seja, não tem quase nada a ver com Problems, cara. E também, pô, mano, mó paia, velho, colocar só o primeiro vídeo, pô. Se fosse pra colocar o vídeo do Daniel, então por que que tu não colocou a trilogia inteira, mano? E não, não, não quero briga, velho. Meu canal é de animação, nem é de opinião. Então por que que você foi apostar num vídeo de um cara que é conhecido por responder e refutar essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo, cara? Enfim, provavelmente vai vir vários subs do canal dele que tem mais fanboy do Problems. E tem muitas coisas até piores. Já afirmando, eu não sou não, doido. Cara, eu sei que isso acontece, mas tipo, por que que um inscrito meu aleatoriamente iria perder o tempo da vida dele indo no seu canal só pra comentar que você é um fanboy do Problems? Cara, tipo, eu sei que isso acontece, mas por que, cara? Só por que que eles iriam fazer isso? Ai, ai, mas uma daquelas jogadinhas de canal de opinião que sempre fala que os inscritos do adversário vão vir e vão acabar com ele, vão chamar ele de tudo qual tem nome ruim na Terra. Só acho que o Isaac foi bem importante com a maior parte dos vídeos dele. Bem, vamos começar então. O primeiro assunto que eu vou comentar é bem notado no canal do Isaac, que é a fama de conteúdo que ele tá fazendo em cima do Problems. Dá pra perceber que a maioria dos expôs dele foram sobre o Problems. É, realmente, a maioria dos meus vídeos foram sobre o Problems, tirando esse, 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 esse aqui, se a gente for levar que é sobre o amigo do Problems e não o Problems, e se esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É, cara, foram muitos vídeos sobre o Problems mesmo, né? Ou aqui da turma dele, um fanboy lunático. Me xingou de graça, além de que os puts foram feitos para criticar as pessoas, e não foi embolar em cima delas. Meu Deus do céu, cara. Ele provavelmente tá farmando com o conteúdo porque, em quase todo expôs, tinha sempre os meus argumentos sobre frágil, sobre infantilizar o que não devia. Bem, é que a gente, na época, não sabia ainda que ele ficava divulgando o cassino online pra criança, e ficava comprando votos do iBest também, né? Então, meio que, eu tinha isso de conteúdo, cara. E isso aí também gerou a treta do hippies em Dark, né? Por causa de que eu não dei os créditos dele, sendo que no vídeo seguinte do puts Problems eu dei, né? Mas a gente releva isso porque ele já pediu desculpas pra mim no Discord, tá tudo bem. Mano, falando nessa parte aí que ele acha que eu tô farmando muito, só por causa de dois vídeos sobre o mesmo assunto. E, bem, um vídeo refutando amigo dele, né? Que seria automaticamente o maior farmador do mundo, cara. Mas, bem, algo que eu acho que é muito peculiar é que, tipo, ele defende esse argumento falho com todas as forças que ele tem. Em qualquer mídia, em qualquer lugar, em qualquer comentário, se você discordar desse ponto dele, ele vai defender o ponto dele. Ele vai defender o ponto dele como se fosse o melhor argumento do mundo, cara. Nada com os vídeos, velho. Ele só ganha vivo, porque ele nem é de 100 se ele ganha ainda. Bem, na verdade, como vocês estão vendo aí, os três vídeos estão monetizados e eu estou ganhando com eles. Então, é, não espalhem informação fake, crianças. Bem, outro ponto que ele citou no vídeo é que os pais nem devem saber o que é YouTube Kids. Se você não sabe, tá no nome YouTube pra criança. Se os pais vão procurar fundo que botar pra você assistir, é uma responsabilidade absurda. Ah, mas mesmo que os pais saibam o que é o YouTube Kids, meio que depois de 2016 pra cá, ninguém mais está usando aquele app quase. Porque, bem, ele é um app meio estranho. Enfim, outro ponto é que ele não faz esse tipo de conteúdo, e sim sobre vídeos de dinossauros, que eram bem legais. Eu assisti até alguns. Do nada, troca esse conteúdo repentino. Eu suponho que ele mudou o conteúdo pra opinião, provavelmente, por views. Não, eu não estou chamando o Isaac de ganancioso, não, galera. Não, eu mudei o conteúdo pra conteúdo de opinião, porque, bem, os inscritos, eles me pediram pra mais vídeos de opinião. E, tipo, foi isso que eu fiz. Eu estou errado, por acaso, em realizar o desejo dos inscritos? Óbvio que não. E, bem, isso é sim chamar eu de ganancioso, porque você meio que está falando que eu estou basicamente farmando em cima de youtubers, por isso eu mudei. Mas, não, cara, não é assim que funciona. Vixe, japa. Tá se queimando aí, louco. Depois de tomar o T-Exposed, sua carreira vai de lá, lá, velho. É verdade. Ah, meu Deus. Cala a boca, vocês dois. Enfim, continua no vídeo. Outro ponto que eu quero chegar, tá no vídeo do T-Exposed, que o Isaac fez do monstro. Lá ele fala que o Minecraft não é um jogo infantil, que é um jogo family friend. Mas, olha bem, o canal do Probst é family friend. Olha, amigo, eu sinto muito, mas o que eu estou vendo aí é ele falando na descrição de um vídeo que o conteúdo do vídeo é 100% family friend. Ele não está dizendo que o canal dele é 100% family friend. Então, desculpa, amigo, mas o seu argumento, ele é muito frágil e ele é quebrado também. Como escrito em todas as inscrições do vídeo dele. Como eu já disse, ele está dizendo que o vídeo é 100% family friend, não o canal, mas é argumento quebrado já, né? Então, é isso. Então, isso refuta o próprio argumento do Isaac. Enfim, outra pauta que eu quero falar é sobre os plágeos que o Probst fez. Que é verdade, irmão. Ali o Isaac está certo. Plágio é crime. Mas agora chega a hipocrisia do Isaac. Porque, bem, ele é protestante do Digo, que eu faço isso. Desculpa, amigo, mas tirando o filtro em preto e branco e tirando que os dois personagens estão na direita do vídeo, a thumb supostamente copiada não tem nada a ver com a minha thumb. E você mesmo fala isso no vídeo, provando que seu argumento é extremamente quebrado. Bem, como eu já disse, tirando o fato dos personagens principais do vídeo estarem na direita e o filtro está em preto e branco, não tem nada a ver quase com a thumb do Digo, porque é pura inspiração. Foi uma inspiração das thumbs do Digo e não uma cópia, sim cópia. Foi uma inspiração, né? Porque, bem, o Digo era a referência da época antes dele parar. E é por isso que as thumbs são parecidas, mas elas não são cópia, e sim inspiração. Mas, bem, eu já disse isso e até o próprio cara se refuta no vídeo. Então, subi isso na tela aí. Se um cara que usou isso como argumento no vídeo dele e ele mesmo plagiar, é uma baita de hipocrisia, né não? Não, porque, como eu já disse, não tem nada de cópia. É pura inspiração no estilo de thumbs que o Digo fazia na época. Você é louco, Japão? Virou logo o Midingolingo. Qual o nome que ele falou mesmo, o japonês? Digo. Ah, sim. Verdade, né, velho? Vai lá o Digo Dart. Ah, não, velho. Chega. Vamos contar no salário de 6,2? Calma, chefia. Eu só falei o nome do youtuber para o chinês. Enfim, outro ponto que eu quero falar é que, tipo, eu fui no vídeo dele no Exposu do Problems eu fui conhecer a minha opinião sobre o vídeo tal que eu achei e o que eu achei que ele errou. Chegou uns caboclo do além, mano, e falou esse tipo de coisa. Bom, galera, essa é a minha opinião. Tá louco, meu. Tá roido, né, meu? É piada, né, meu? Não é não. Receba a inteligência! Mas, galera, é só a minha opinião. Bem, eu até acreditaria do que ele tá falando. Mas bora pro real que aconteceu nos meus comentários pra vocês verem se realmente foi isso mesmo. Mano, você só tá farmando no nome do Problems. Vocês dois estão quase no mesmo nível farmando sobre ele. Putz, sei lá que porra que tá escrito aqui. O canal dele é só Family Friendly. E não, isso não é infantil. Como eu já disse, ele não mostrou prova nenhuma que o canal do Problems é Family Friendly. Ele só mostrou que um vídeo do Problems é Family Friendly. ou seja, ainda dá pra dizer que o Problems é infantil. É um canal infantil, na verdade, ele. E, mano, vamos fazer o seguinte. O cara tá postando vídeos Family Friendly num canal infantil e um site de 14 anos. Mano, ele tá claramente errado, cara. Então, é, o Problems continua errado sendo o canal Family Friendly ou não. Só um canal pra ver com a família e tal. nem o YouTube Kids, paizão? Esse é o problema. Muitos casos realmente paia sobre ele infantilizar coisas infantilis e tal. Mas, tipo, todo canal faz isso. Meu Deus do céu. O que o cara tá falando? O cara já perdeu a noção completamente, cara. Olha o tanto de canais que infantilizam coisas que nem era pra infantilizar. Mano, muitos canais brasileiros fazem isso, mas o foco vai ser o foco principal de vocês. Aí, foda-se falar isso. E os pais deviam cuidar do conteúdo que as crianças estão vendo, cara. Não é só culpa do Problems e sim dos pais que cuidam das crianças que nem podem ver o YouTube normal. Sim, o YouTube Kids, bom expoite, tem bons pontos, mas acho que deixou muitas pontas foras. Bem, como vocês viram, o cara simplesmente já usou o argumento quebrado dele e ainda falou que se você fez dois vídeos put sobre uma pessoa e refutou o amigo dele, você automaticamente compra votos do Ibesh, vende caça online pra criança, você comete plágio, você infantiliza jogos de terror, você mostra um jogo que é para maiores de 18 anos que tem sexo, drogas e mortes no seu canal infantil e também você, claro, você também comete spam no YouTube BR. É amigo, desculpa, mas agora você se ferrou, cara. Mano, esse argumento não fez nenhum sentido, cara. Além de que, claro, o mano literalmente usou o argumento de que o canal do Problems era family friendly simplesmente porque sim, cara. Mano, o canal do Problems ele não é family friendly e tanto que no vídeo dele do canal 2 do Problems ele fica o vídeo inteiro lá que ele acessa o YouTube Kids falando ó Chico, cadê meu canal? Cadê meu canal? Por que meu canal não tá aqui? Sim, cara. O cara simplesmente fica fazendo isso o vídeo todo e mano, tá na cara que tipo, o canal dele é infantil. Olha só, por exemplo, esse trecho e me diz que se isso aqui é um canal infantil ou um canal family friendly. Perfeito, Problems. Parece que eu finalmente consegui derrotar seus amiguinhos, não é? Não, Problems Reverso, você realmente é muito malvado. Exatamente, que bom que você sabe e agora acabou pra você. Não! Pera, cara, tipo, só essa vozinha de Hulk BR que o Problems fez no seu vídeo já praticamente validou o seu argumento. E bem, agora, eu vou mostrar as respostas desse comentário aqui. Que piada. O cara só debuchando no comentário do cara e o cara falou, piada mesmo. Aí o outro cara comentou mais embaixo, receba inteligência, graças a Deus tô no 9º ano sem isso, kkkkk. sim, o cara só fez uma piada e literalmente o cara achou que foi sério o comentário. Sim, cara. Aí ele respondeu aqui embaixo, beleza, criança, e o cara simplesmente respondeu, ok, adolescente. E, mano, na moral, só uma coisa mesmo. Bom, eu tô gravando esse aqui, esse áudio aqui, sem roteiro, sem nada, só pra esquecer algo que eu fiquei bravo com o Isaac Real, é que o cara printou um comentário de um caboclinho lá, que falou sobre o que que ele achou do vídeo e tal, porque, tá ligado, sataco, progress, esse bagunho assim, e o cara, e ele printou o comentário, postou na comunidade e escreveu, por isso que eu perdi a fé na comunidade. Aí, cara, eu não sei porquê, eu não sei porquê ele não percebeu, mas isso é claramente um meme, cara. E, cara, qual o problema do zoar gente que defende criminoso, cara? Ih, mano, qual o problema de pessoas concordarem com o meu... Aí, se você vai lá, vai ver os comentários, tem um tanto de cara zoando, sabe, falando, pô, pelo amor de Deus, mano, o cara é muito burro, coisa assim, sabe? Mano, eu fiquei com tanta raiva, porque o cara tem um pilhão diferente dos caboclinhos aqui. Aí, vai lá, os caras vão zoar, porque, se você não tem a mesma opinião que eles, e se você não concordar com o que eles falam, eles vão te atacar, eles vão te zoar e você pede mais. Tem que mudar esse pensamento. Eu não sei quem sou eu pra falar de maturidade, né, porque eu já errei muito na vera. Mas, enfim, é só isso que eu queria falar mesmo. Bom, fique com Deus, falou e... Então, deixa eu te falar o que é que você é, né? bora lá. Fui. Cara, eu acho que o Japan Productions foi bem babaca nesse vídeo, sabe? Porque, tipo, ele não aceita críticas, cara. É incrível, você pode até ir lá no canal dele e comentar nesse vídeo. Cara, mano, teu argumento de farmar só com três vídeos não faz sentido. Cara, ele vai defender o argumento dele como se fosse o melhor argumento do mundo. Sendo que não, o argumento dele é falho e é quebrado. Mas, lembrando, esse vídeo aqui não foi feito pra atacar o Japan Productions. E sim, mais como uma crítica. Que bem, como ele também falou no vídeo, às vezes a gente tem que aceitar algumas críticas. E bem, Japan Productions, entenda, seu vídeo, ele é bom. Ele tem uma qualidade boa de edição. O roteiro dele é, tá legal. Mas, tipo, ele é ultrapassado, cara. Tipo, você usa argumentos que já foram desmentidos por mim, cara. E além dos seus argumentos, que às vezes podem ser até patéticos, cara. como, por exemplo, falar que é um meu vídeo, umas três vídeos, dois sendo do Problems, e um sendo refutando amigo dele, é farm em cima do cara. Sendo que não, cara. As farms são, tipo, nove, dez vídeos, onze vídeos, vinte vídeos sobre a pessoa, cinco vídeos. E, cara, é muito mais do que apenas três vídeos. E, além do mais, eu tenho o direito de fazer outro vídeo do Problems. Afinal, ele está no meio de uma treta. E eu, consequentemente, popularizei essa treta no Brasil. Por exemplo, é só você ver o número de views no meu exposito definitivo do Problems. Então, ou seja, eu devo, eu devo sim ter atualizações dessa treta. Eu devo sim mostrar atualizações dessa treta, de que o Problems se desculpou, do que ele não se desculpou e tal. E tá aí o motivo. Porque, bem, tretas, não acabam. Tipo, ah, a treta começou, só foi aquelas informações e acabou. Não, tretas sempre têm novidades quando elas saem. E é por isso, cara. E eu tenho o direito de fazer um vídeo desmentindo fatos e tals. E, cara, é isso, cara. Não tem problema de você fazer apenas três vídeos sobre uma pessoa. Mas o problema é você começar a já, já gerar na quantidade de vídeos. E é isso que eu falo. Mas, bem, como diria o Digo, essa é só minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. e eu tô aqui e eu tô aqui e eu tô aqui